E aí, autêntico CA, tá estourado, hein? Me engravida, viado! Meu, e uma noite escutando aquela flautinha É o arebumbundão, arebumbundinha É o arebumbundão, arebumbundinha É o líder dos 40 ladrão, sarrando nessa nova Tá are raba e a flauta que manda, comanda essa bonda maluca Tá are raba e a flauta que manda, comanda essa bonda maluca Arebumbum, arebumbumbum, arebumbumbumbum Arebumbum, arebumbumbumbum Alá, Bavá, Alibabão Tu vai sentar, tu vai quicar, tu vai sarrar pros 40 ladrão Alá, Bavá, Alibabão Tu vai sentar, tu vai quicar, tu vai sarrar pros 40 ladrão Tá com o líder dos 40 ladrão Alibaba vai sarrar nas novinha Arebombondão Arebombondinha Tá com o líder dos 40 ladrão Alibaba vai sarrar nas novinha Arebombondão Arebombondinha Baico E uma noite escutando aquela flautinha é o arebumbundão, arebumbundinha, arebumbundão, arebumbundinha, é o líder dos 40 ladrão sarrando nessa novela. Taharehaba é a flauta que manda, comanda essa bunda maluca. Taharehaba é a flauta que manda, comanda essa bunda maluca. Arébumbum, arebumbumbum, arebumbumbum, arebumbumbum. Arébumbum, arebumbumbum, arebumbumbum, arebumbumbumbum. Alá, Bavá, Alibabão Tu vai sentar, tu vai quicar, tu vai sarrar pros 40 ladrão Alá, Bavá, Alibabão Tu vai sentar, tu vai quicar, tu vai sarrar pros 40 ladrão Tá com o líder dos 40 ladrão Alibaba vai sarrar nas novinha Arebombondão Arebombondinha Tá com o líder dos 40 ladrão Alibaba vai sarrar nas novinha A de bombom da, a de bombom dia Bobom, oh, Bobom, oh Vai com o bombom, oh, Bobom, oh Vai com o bombom, 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 bombom Vai com o bombom, bombom, bombom Vai com o bombom, bombom, bombom Charles Neal botou a mão e a Elvis RF build Solta o beck, solta o beck e solta o beat, ladrão! Cubarone Nova Match, RF DJ, Fioti, MC Lan, hoje e sempre.